Sim, e nada vai mudar As nuvens se transformam pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto o final Como pode um grande amor aos poucos se acabar Te amo, te quero, mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não, o tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo, amor Eu volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Eu sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Eu não quero mais te amar Te amo Te amo Toda vez que eu te dizer Eu não quero mais querer Te quero Te quero Te amo Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar E assim vou ficar E assim vou ficar Vai ser assim É sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar E aí É sempre vou te amar Legenda Adriana Zanotto